E aí pessoal mais um vídeo para vocês mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta pessoal para quem não me conhece o meu nome é Marcos Rony estamos no ano de 2024 aqui na frente uma casa área rural da cidade de Cambé no Paraná pessoal aqui tem uma história que aconteceu no ano de 1991 e eu já vou contar para vocês olha só o local a casa está enfiada dentro do mato a gente vê que as árvores tomaram conta aqui do local tudo cercado no meio do mato eu vou estar entrando agora na casa pessoal vou entrar e já vou mostrar para vocês em detalhes tudo que tem aqui dentro e já vou contar a história nesse local morava um casal a esposa o marido e eles tinham um filho um menino é um bebê ainda né recém-nascido e a esposa ela estava muito fraca ela estava anêmica e não estava tendo leite para dar para a criança e ela estava muito fraca aí a sogra veio ficar uns dias com eles aqui inclusive a sogra ela que indicou né da leite de cabra para quando a criança nasce né pois o leite da mãe não tinha porque ela estava muito fraquinha muito anêmica então a sogra era mais experiente e ela veio aqui na casa para poder ajudar a ajudar a Nora e o neto né pessoal só que é o seguinte aconteceu uma fatalidade a sogra já era uma idosa dos seus 67 anos já era viúva também e ela estava sentada no sofá e na frente do sofá uma estante daquelas estantes antigas de pôr tv e a mamadeira da criança estava em cima da estante ela com a criança no colo pessoal só que a mamadeira é aquelas mamadeiras de vidro sabe mamadeiras antigas de vidro não é de plástico como de hoje em dia eram mamadeiras pesadas e ela com a criancinha no colo ela esticou o braço para pegar a mamadeira em cima da estante e ela acabou errando ali a mão na hora de puxar a mamadeira a mamadeira caiu deu um giro e o fundo da mamadeira ali de vidro pesado acertou a moleira da criança uma criança recém nascida pessoal muito novinha essa criança ela morreu na hora com a pancada ali ó acertou bem a moleira da criança infelizmente a criança faleceu nos braços da avó a avó entrou em desespero gritou a mãe a mãe da criança né gritou o filho dela que era o pai da criança mas não puderam fazer nada infelizmente a criança faleceu essa senhora ficou tão decepcionada que ela entrou numa depressão profunda e dois meses depois ela acabou falecendo de tristeza pela morte do neto o pai e a mãe da criança né eles ficaram aqui apenas mais seis meses eles eram empregados e também foram embora aqui dessa casa infelizmente essas paredes essa casa marca aí uma triste história que aconteceu no ano de 1991 aqui na área rural de Cambé no Paraná esse local depois disso morou mais pessoas mas a casa é marcada é com essa triste história né realmente é algo muito triste que aconteceu com essa família infelizmente eu fico imaginando como é que ficou essa avó né veio ajudar e acabou se atrapalhando ali na hora de pegar a mamadeira e a mamadeira de vidro muito pesada acabou caindo e acertando a moleira da criança infelizmente o destino às vezes é muito cruel com certas pessoas né o mesmo destino que às vezes é dá riquezas para um também tira o que é mais precioso de outros mas assim é a vida a gente nunca sabe o que vai acontecer mas é isso aí pessoal então se chegou até aqui não esqueça de deixar o seu comentário de compartilhar o vídeo e de se inscrever se você não for inscrito aqui na TV Pardal um abraço a cada um e amanhã estaremos aqui de volta com mais um vídeo mais uma casa e mais uma história que o povo conta tchau amigos um abraço abraço pessoal quero agradecer aí a cada um de vocês por ter assistido a mais um vídeo aqui da TV Pardal e essa história de hoje eu quero estar mostrando para vocês aqui ó olha aqui ó uma mamadeira de vidro por coincidência por coincidência eu tinha uma na minha coleção de de antiguidades eu tinha essa mamadeira de vidro ó e resolvi pegar ela e mostrar para vocês porque a história tem a ver com isso aqui ó dá para acreditar pessoal que uma mamadeira dessas tirou a vida de uma criança recém-nascida ó realmente eu estou pegando aqui realmente é pesado viu e imagina que provavelmente estaria com leite aí você coloca mais um meio quilo tem bastante mosquitinho aqui tá muito calor aqui na região ó estou na beira de um canavial e olhando aqui para essa mamadeira eu fico imaginando o que essa avó fez né o que essa avó passou pensando em alimentar o neto ó a mamadeira estava ali ó em cima da estante ela levou a mão para pegar e essa mamadeira ela girou ó e pegou esse fundo aqui ó a parte mais dura acertou na moleira da criança né realmente como eu falei no vídeo repito aqui para vocês o destino às vezes é cruel com certas pessoas e o destino às vezes é ajuda uns e acaba tirando de outros né muito triste mas ó estou mostrando para vocês aqui a mamadeira mas tem mosquito aqui hein pessoal meu deus do céu acho que eu vou entrar no meio do canavial aqui para ver se passa um pouco desse mosquiteiro olha a gente está andando aqui tem muito mosquito deixa eu entrar aqui no canavial para ver se dá uma uma melhorada o problema é que agora eu estou vendo um rastro de onça aqui ó no chão aqui ó bom deixa eu virar para cá pessoal então ó essa foi não foi essa né foi uma mamadeira igual a essa e vou finalizando aqui mais um vídeo mais uma história que o povo conta um abraço a cada um e não esqueça de comentar o que vocês acharam da história pessoal só para finalizar ó para não ter dúvida deixa eu focar direito aqui para vocês verem ó realmente essa mamadeira de vidro ó aqui ó ó tá vendo ó é vidro mesmo bem antiga ó e ela estava na minha está né na minha coleção de objetos antigos ó eu acho que não fabrica mais mamadeiras assim de vidro e é isso aí ó hoje é um finalzinho de tarde ó olha só o sol já está quase se pondo e e como falei tem bastante mosquito aqui tá muito quente pessoal a região minha aqui né eu acho que é de vocês também né principalmente quem mora no norte do Paraná e na região de São Paulo estado de São Paulo também a gente vê que tá muito quente e a gente vê ó que tem tipo uma fumaça ó parece que tá até nublado mas não isso é é uma fumaça aí de queimadas né que tá tampando aí a nossa atmosfera ó mas é isso aí pessoal então um abraço